Sim, no final de 2018 a gente teve uma significante alteração no Código Penal onde é previsto como crime o registro não autorizado de intimidade, cena de sexo e também aquele agente que compartilha cena de sexo, nudez, também é possível a penalização de acordo com o Código Penal. Aquele que comete esses crimes de pornografia, de vingança, que é o revenge porn, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher está sujeito a medidas cautelares como afastamento, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados lugares como forma de garantir à vítima uma efetiva proteção da sociedade. A mulher é a parte mais vulnerável das relações. Por isso que existe a Lei Maria da Penha tutelando a mulher algumas diferenças em relação a um crime comum cometido. Porque a mulher, no âmbito da violência doméstica, ela é mais frágil, ela está na mesma casa que um marido, por exemplo, ela é mais fraca do ponto de vista físico e da agressão, então o legislador tratou a mulher de uma forma diferente. Aquele que ameaça alguém, independentemente se é feita numa rede social, na internet, ou feita pelo telefone, ou feita ao vivo, na relação entre as pessoas, ela está sujeita ao crime de ameaça. Se isso desdobra numa questão exigindo um dinheiro que é considerado uma vantagem devida, a gente estaria aí falando de um crime de extorsão. Inclusive, esse crime de extorsão, ele pode ser cometido de uma maneira virtual. A polícia, o Ministério Público, tem órgãos especializados em relação ao combate dos crimes eletrônicos. A pessoa não significa que está por trás de um computador que tenha um anonimato seguro, porque é possível a quebra do IP, é possível identificar quem foi o autor disso. E a internet não é uma terra sem lei. Existem leis, e nós no Brasil estamos passando por um momento muito importante de renovação legislativa, principalmente nos crimes cibernéticos, e a sociedade pode ficar tranquila, porque essas condutas praticadas na rede mundial de computadores não estão impunes.